Olá família do YouTube, tudo buenos? Eu sou super empolgada por continuar a nossa série boca a boca Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita super fácil e que fica incrível de delícia E também é vegano É gnocchi de batata doce, apenas 3 ingredientes Algo que pode ser em conta se você tiver batata doce em casa Só precisa de trigo e sal e pronto Então é super fácil e realmente muito gostoso E depois da nossa receitinha vamos ter um papinho interessante Então vamos lá Depois de esterilizar e limpar muito bem uma superfície bem lisa Vamos jogar um trigo, tá? Essa superfície é bem importante porque é aqui que vamos construir nossa massa Eu vou colocar mais ou menos uns 4 xícaras de trigo Mas provavelmente vai bem mais Mas só pra começar, vou fazer isso aí Ok, vou colocar aqui duas colherinhas de chá de sal Talvez eu vou adicionar mais na medida que eu for adicionando mais trigo Eu posso ir colocando um pouco mais sal também Talvez, vamos ver Vou ficar sentindo o gostinho da massa Mas por enquanto só duas colherinhas de chá de sal Estou usando sal e odado Depois que as batatas saírem do forno Deixei elas esfriarem um pouquinho Pelo menos o tanto que dá pra você já pegar Eu já deixei esfriar bastante na verdade Então estou conseguindo já pegar elas E vamos descascar Tchau! Tchau. Tchau, tchau. 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 É só com um deslacinho desse e pegar só o que estiver flutuando. Tchau. 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 Eu, pessoalmente, tive um grande privilégio de ver meus pais casados e muito felizes. Isso eu sei que hoje em dia, tipo, é uma raridade. E eu sinto muito sortuda e abençoada, tipo, de verdade. Eu sei que não foi a sorte, não foi tipo por acaso Eu vi o tanto que meus pais se dedicavam um ao outro E eles batalharam e pagaram alto preço pra ter esse relacionamento bonito Mas eu sinto tão grata que eu pude ver de perto um casamento muito feliz, sério Eu acho que o casamento dos meus pais é o casamento que mais me inspira no mundo Então crescendo nesse ambiente de um casamento muito bem estabelecido e feliz Com certeza me ensinou várias coisas Agora, óbvio que não quer dizer que se alguém nasce numa família onde o casamento é feliz A pessoa também vai ter um casamento feliz Ou vice-versa, se você nasceu numa casa onde você não viu seus pais com um casamento feliz Não quer dizer que você tá destinada a não ter um casamento feliz também, não Claro que não é isso Meus avós, por exemplo, do lado da parte da minha mãe, tiveram muitas mudades A minha mãe não cresceu com um exemplo muito ideal de um casamento E como eu disse, ela me... até hoje ainda tem um casamento incrível e maravilhoso Então é óbvio que nunca podemos deixar que nosso histórico determina nosso futuro Então por isso que eu intitulei esse primeiro preparo que eu tive Como assistir de perto casais, casados e felizes Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade de viver na sua própria casa Casais, casados e felizes Mas que talvez tenha alguém na sua vida que você conhece que é casado e é feliz Você pode se apegar neles e aprender com eles e buscar até uma convivência próxima deles Eu acho isso muito importante Porque não foi só meus pais, eu tive vários casais Afinalados por um ou outro e casados por muitos anos Meio contagiante essa atitude e os valores que eles passam, sabe? Me ajudaram a acreditar que existe sim um amor que dura a vida toda E que existe sim um casamento feliz e casamento duradour Então eu acho que é muito importante a gente colar nas pessoas E ter encontrado essa fórmula, esse estilo de vida Se é algo que a gente busca, se a gente busca também ter algum dia um casamento feliz É importante que a gente se cerca de pessoas que têm casamentos felizes A segunda coisa que me preparou muito pro meu casamento foi Que eu tive que aprender a conviver bem em grupos pequenos Eu tive muitos grupos pequenos na minha vida Que constantemente eu tava junto dessas mesmas pessoas Então tipo, se eu gostasse delas ou não, eu tava junto delas Então por exemplo, familiares são assim Você vai estar sempre junto, pelo menos no meu caso Eu morava com meus pais, morava com meus irmãos Então eu tava sempre com meus dois irmãos e meus pais dia após dia E minha escola também era muito pequena Minha turma era a maior turma da escola inteira E tinha sete pessoas Eu sempre fui bem envolvida na minha igreja também A gente sempre teve grupos pequenos Tavam sempre juntos toda semana com as mesmas pessoas Então eu acho que isso foi muito bom pra mim Precisar aprender a conviver com as mesmas pessoas E não importava se as pessoas eram do meu tipo Se elas iam com a minha cara Eram pessoas que eu ia ter que ver dia após dia E isso me ajudou muito a virar uma pessoa mais flexível Uma pessoa que se adapta, sabe? Porque eu acho que às vezes se a gente estiver sempre em um mundo Onde a gente não passa longo período de tempo com as mesmas pessoas A gente acaba não precisando se moldar muito, sabe? A gente vai pra um lugar, vai pro outro Não precisa preocupar muito em ter relacionamentos duradouros Mas quando a gente é forçada a conviver com as mesmas pessoas Dia após dia, semana após semana A gente acaba virando mais maleável E isso foi muito bom pra mim Minha me preparou com certeza pro casamento Porque no casamento você tem que aprender a ser flexível Você vai estar convivendo com aquela mesma pessoa dia após dia Então eu quero encorajar que se você for uma pessoa que quer ter um casamento feliz E você não é casado ainda Começa a se expor bastante às mesmas pessoas, sabe? Mesmo se não são as pessoas que vão com sua cara Ou são pessoas do seu tipo Tenta achar grupos pequenos Por isso que eu acho que a igreja é muito legal Porque tem vários grupos pequenos Várias classes Turmas assim que fazem coisas diferentes juntas Projetos e tal Que se você se meter em alguma coisa assim Você vai ter que lidar com pessoas muito diferentes de você E especialmente quando é grupo pequeno faz muita diferença Porque aí você tem que dar de cara a cara A um estranho Ou a alguém que não vai com a sua cara Talvez de primeira Mas nessa convivência a gente vai aprendendo A ser flexível E andar em união Eu quero encorajar muito vocês aqui Que querem ter um casamento feliz A buscarem grupos pequenos E se firmarem lá E não saírem de lá Inversamente não sair de lá Tipo no meio de uma briga Uma confusão Só sair de um grupo pequeno Se tiver tudo ok Se tiver tudo bem Se você estiver saindo de grupos pequenos Meio de conflito De confusão Não vai fazer bem pra você Não vai te ajudar Não vai te ensinar nada Você vai sair bem mais forte De lá Se você esperar Você perseverar E aprender a lidar com problemas Porque é um exercício Mais que a gente consegue lidar com os problemas Pequenos e grandes Nossa vida agora Como solteira Solteira Você vai conseguir também fazer isso no casamento Terceira coisa Desde pequena Eu ouvi muitas palestras De casamento Gente E não é porque eu gosto Que eu ficava buscando e ouvindo Acabei sendo exposta A muitas palestras Porque meus pais são pastores E meus pais davam muitas palestras Sobre isso Sobre casamento e tudo E além do mais Muitas vezes Tinha muita gente Que vinha pra minha casa Pra ser aconselhado Em crise de casamento E a gente era criança E ninguém importava Que a gente tava lá na sala Muitas vezes Então a gente acaba Pegando uma palestra De como lidar com aquela situação E se você não for Alguém que tá sendo tão exposta Aí você pode procurar podcast Pode ver vários antivídeos Pode com certeza Ser bem educada Nesse assunto de casamento Antes de casar Talvez não seja alguma coisa Que eu super indico Pra você correr atrás muito Mas de vez em quando Esteja aprendendo Esteja aberto A melhor época de você aprender Como lidar com o conflito Em casamento E até antes de casar Porque aí você já sabe Lidar antes Antes de até acontecerem É muito importante ler livros De psicologia Ler livros No meu caso Que eu amo a Deus E eu vejo que ele faz muita diferença Em relacionamentos Total diferença Na verdade Eu vou ler bastante livros Que exploram esse assunto Através da Bíblia São muito incríveis Então isso com certeza Me ajudou Me preparou bastante Me deu uma noção E é importante Eu acho também Quando você tá assistindo Essas palestras Ouvindo sobre Lembrar que cada caso Vai ser um caso Sua história vai ser diferente E não ficar se comparando Com as histórias dos outros Óbvio Mas aprender Normalmente aberto pra aprender Com os outros É muito bom E saudável E com certeza Me ajudou bastante Tá, eu falei que as últimas duas coisas Eram coisas que realmente São muito particulares Pra minha vida Não sei se todo mundo Pode ter acesso a essas coisas As outras três coisas Todas podem ter acesso Então a quarta coisa Que me influenciou bastante Me preparou muito Foi que eu fui A irmã mais velha Dois irmãos E eu olho pra minha vida E eu penso que Isso me preparou bastante O meu marido É muito amigo dos meus irmãos E ele tem muitas coisas Que ele gosta Que é bem parecido Com os meus irmãos Então foi tipo Muita coisa que eu aprendi Lidar com meus irmãos Tipo, só transferir pro meu marido Se eu era a irmã mais velha Eu aprendi a cozinhar mais Porque eu era mais velha Então minha mãe me pedia Pra ajudar mais na cozinha Ou lidar com os problemas Meus pais Você é a mais velha Você tem que lidar com isso Então tudo isso Tipo, foi contribuindo Óbvio, nem todo mundo É a irmã mais velha Irmã mais velha Mas você tem suas experiências de vidas Coloca aí no comentário Se você acha que Talvez ser a irmã mais novo Te preparou pro casamento Ó o do meio, né? Porque o do meio sofre Ju de ação Quinta e última coisa Que me preparou Foi que meus pais Eram bem firmes comigo E os meus pais São os amores em pessoa De verdade Você não tem noção De quão amorosos Meus pais são Mas eles também Eram bem firmes Eu sou muito grata a isso Eu lembro um dia Que minha tia Tava visitando a cidade Minha mãe ia sair com ela Além do outro dia Eu tinha aula E eu acho que ainda ia ver ela Minha tia tipo No outro dia Mas eu queria ver ela Naquela noite também, né? E meu pai falou que não Que era melhor ficar em casa Porque eu tinha aula No dia seguinte Que ele queria Que eu terminasse Todo o meu trabalho E que eu não poderia ir Gente, eu lembro que eu chorei Eu fiquei tão emocional Nem fiz barraco Tipo feio Eu só fiquei Muito tipo É, sério Ô coitada de mim Que eu não posso ver Minha tia hoje à noite E tal E eu lembro que meu pai Foi muito firme comigo Colocou até de castigo Porque ele falou Que eu tava Manipulando a situação E ele tinha razão Eu tava usando minhas emoções Pra tentar manipular a situação E eu sou muito grata a isso Mas o fato De eles serem firmes comigo Me ajudou muito Em relação Quando chegou ao casamento Porque me ajudou A olhar Pra situações Não tão emocionalmente Mas também Bem objetivamente E clareza também Muitas outras histórias Tipo Se eu só uma Falava umas coisas nada a ver Eles me falavam Que eu tava falando Coisas nada a ver Quando eu tava com preguiça Não queria fazer as coisas Eles me colocavam no lugar E eu sou muito grata a isso Porque hoje eu vejo Que isso criou vários hábitos em mim Que tão me ajudando muito No meu relacionamento Casada Eu sou muito grata Que eles foram muito firmes comigo É uma coisa que eu quero ser Muito com meus filhos Óbvio Com muito amor Como eles fizeram comigo Mas também Não deixando de ser firme Porque muitas vezes As pessoas acham Que amor é o oposto De firmeza E não é Eu acho que tem Um casamento desses dois Que funciona muito bem Mas se você não foi exposta a isso E você não tem Um relacionamento tão legal Com seus pais Ou talvez Seus pais foram Os pais que deixavam fazer tudo Os pais que eram muito brutos Todo mundo tem a sua história E isso que é legal Você vai poder usar A sua história Pra formar A sua própria listinha De coisas que prepararam você Pro casamento Olha só Mas é isso pessoal A tua hora que vocês curtiram Essas cinco coisinhas Eu quero muito que Se te inspirar Fazer o seu próprio Início de coisas E olhar pra essa vida E ver o que que tá te preparando A gente tem que aprender A fazer o máximo Na situação que a gente tá E valorizar O que a gente tem também Porque essa vida é muito curta Pra gente ficar só reclamando Da nossa situação Mas realmente Aproveitar E se preparar E se preparar Para as coisas que a gente quer No nosso futuro Se fazer mais alguma coisa Que você quer Então vai se preparando Pra isso Olhando a sua volta E vendo O que que já Tá sendo as ferramentas Que tão te moldando Mas é isso pessoal Obrigada por assistirem Mais um vídeo Espero que vocês tenham curtindo Essa série boca a boca Me avisa aí nos comentários O que mais vocês querem saber Nesse assunto O que que vocês estão curiosos Eu sei que nos outros vídeos Que eu vim com Isa Falando a nossa história Vocês tiveram várias perguntas Então eu vou fazer Um vídeo respondendo perguntas Com ele Sobre a nossa história Então a gente vai entrar Em mais detalhes E algumas coisas Que talvez vocês Fiquem curiosos Pra saber E me avisam Se vocês fizeram o nhoque Como é que ficou Amo muito vocês Obrigada pelo carinho Pelo apoio Por compartilhar esses vídeos Por aí também Vocês são meus amores Um beijo Um queijo Até o próximo vídeo Tchau